Ela vinha com um sol Não ensinava nada E eu ali naquele azul Sem saber como explicar Fui bem fundo lá que nem dá pra imaginar Sempre me deixando levar Ensina a fazer renda a sereia Ensina a namorar Me guardem com a saia Que eu quero na praia me molhar Minha mãe falou pra mim Meu menino quer que há Que nem dorme mas quer que faz pra te agradar Que você só fica delirar Mãe eu tô pensando na vida Pensando em me casar Casar com a sereia e a janaina e a manjar Só que quando veio por mim Ela já não estava lá Me acenou a Deus Despergulhou, partiu com os seus Foi morar no fundo do mar Me ensina a fazer renda a sereia Me ensina a namorar Me ensina a namorar Me ensina a namorar Me guarda em tua saia que eu quero na praia me molhar Só que quando dei por mim, ela já não estava lá Me acenou a Deus, mergulhou, partiu por seus Vou adorar no fundo do mar E eu ali naquele azul, sem saber como explicar Fui bem fundo lá que nem dá pra imaginar Sempre me deixando levar Ensina a fazer renda, sereia, ensina a namorar Me guarda em tua saia que eu quero na praia me molhar Minha mãe falou pra mim, meu menino quer que há Que nem dorme, mas quer que faz pra te agradar Que você só fica a delirar Oh mãe, eu tô pensando na vida, tô pensando em me casar Casar com uma sereia e a Janaína e a Emanjá Só que quando dei por mim, ela já não estava lá Me acenou a Deus, mergulhou, partiu por seus Foi morar no fundo do mar Me ensina a fazer renda, sereia, me ensina a namorar Me ensina a fazer renda, sereia, me ensina a namorar Me guarda em tua saia que eu quero na praia me molhar Só que quando dei por mim, ela já não estava lá Me acenou a Deus, mergulhou, partiu por seus Foi morar no fundo do mar Me acenou a Deus Me acenou a Deus